Por acima de tudo o amor Como eu disse para vocês, esse bloco agora nós vamos ter uma forma de explicar a concepção da fé do Armando em buscar esse projeto que nem eu mesmo acreditava que era possível. E nada mais importante que duas pessoas que têm competência para falar mais sobre a fé do que nós todos que possam começar comentando isso. Padre Fernando Tadeu, o que o senhor explica dessa convicção do Armando? É, realmente o doutor Armando foi um homem de fé. São Paulo ele vai dizer que a fé é ter a certeza de possuir aquilo que não existe. Então eu vejo o doutor Armando, quando foi falar contigo, ele já tinha certeza de algo que ele não possuía. E eu acho bonito como Deus ele trabalha com as coisas, Deus ele cria tudo do nada. E quando nós temos a certeza de possuir algo que não possuímos, é como se nós dessemos para Deus o nosso sonho para que ele concretizasse. Então eu vejo que essa inspiração foi Deus que colocou no coração do doutor Armando para que pudesse realmente ser gerada, como uma mulher que está grávida. Ela está grávida, mas durante os nove meses vai sendo gestado tudo aquilo para depois vir a vida. Então a fé é isso, é gestar no sonho, no coração, aquilo que vai ser concluído por Deus. Então o senhor foi inspirado por Deus para trazer todo esse sonho dele para o Brasil. É ser instrumento de Deus, na verdade, não é padre? A gente acaba sendo um instrumento, como diz aquele ditado popular, a fé move montanhas. E a fé moveu o Ircádia de um local para vir aqui para o Brasil. E isso é algo que precisa de ter essa vida de oração, essa confiança em Deus. Esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que tudo pode. E eu acho que é isso que é mais assim, na história do Hospital de Barretos, do Hospital de Câncer, é isso que a gente presencia a cada dia. Quando nós temos contato com esse livro, Acima de Todo Amor, quem não leu, vale a pena ler. Eu falo que é um livro que a gente, só de estar lendo, a gente começa até a se arrepiar. Conta essas histórias tão bonitas de um Deus que age na história do hospital através de pessoas simples. Às vezes, quantas pessoas em casa também faz parte da vida, da história desse hospital e deixou agir em pequenas coisas. No Dr. Armando foi algo grandioso, que trouxe esse bem para o nosso Brasil, em especial para o nosso Brasil e também para o nosso interior de Barretos. E a insistência que ele teve também com o Henrique. Ele foi extremamente audacioso, porque a base, a terra planar já estava feita dentro de Buenos Aires. Ele foi, a fé dele foi audaciosa. Ensanhou grande. Foi muito grande. Armando, eu queria agora perguntar para o professor Mariscou, professor Mariscou, como é que o senhor enxergou no momento que nós saímos sem ter nada na mão para te apresentar e mostramos a honestidade de um projeto que nós queríamos fazer para que todos os, o país inteiro se beneficiasse disso aqui, que o Brasil era muito mais importante socialmente do que a Argentina, que é um país pequeno, que ele teria uma expansão tão maior para nós. Como é que você se sentiu os players chegarem lá te impressionando? Ele está perguntando como você se sentiu quando chegamos lá, com você, com a ideia, com a espécie... Aqui, não na Argentina. Exatamente. Foi muito simples. Eu não acho que seja uma competição entre o Brasil e o Argentino, mas você conhece muito bem, que é escrito no livro, o dia que você veio em Trasburgo e o dia que nós tínhamos uma discussão de face-to-face, imediatamente a minha decisão foi tomada. E eu acho que no mesmo dia, eu cancelo meu projeto em Argentina. E não é um problema do país. Eu acho que o primeiro é o problema do homem e do carisma. E eu já entendi, imediatamente, eu disse ao Armando que o projeto irá muito bem se nós fazemos o projeto aqui, porque você é o líder de toda a equipe. Você pode traduzir. Disse que não é uma questão entre a Argentina ou o Brasil, é uma questão de competição. É uma questão muito mais de fé, de carisma, de motivação. E o Henrique, naquele momento em que nós tivemos a reunião, ele percebeu isso de forma imediata, percebeu que aqui seria um lugar onde o projeto realmente poderia ser desenvolvido com toda a envergadura que ele imaginava para o projeto e apostando no carisma e na forma como o Henrique conduzia as coisas. Ele, naquele momento, percebeu imediatamente que o projeto na Argentina estaria cancelado para dar início ao projeto no Brasil. E depois que nós conquistamos a parceria com o ERCAD, como foi importante a empresa mais importante na medicina minimamente avasiva, a Storz, também nos agraciar com toda a doação dela, tudo no sistema digital, quando que ela tinha feito para a segunda filial do ERCAD, metade na loja, metade na França, como ela também, como foi importante ele sensibilizar a grande indústria que financia esse projeto, que é a Storz e a Covidion, que ele foi o responsável dessa conquista. Mas como que ele também vendeu tão bem o projeto, ao ponto que o nosso projeto veio mais recheado, veio mais completo que o projeto de Taiwan, que é o projeto para a língua chinesa. Ok, eu entendi, acho que quase tudo, quando ele fala. Então, eu acho que esse tipo de projeto, nós não podemos fazer sem o apoio de uma grande empresa, porque é muito caro. E eu lembro, isso também é no livro, o primeiro dia que nós fomos juntos, para discutir com a senhora Storz, a senhora Storz. Ela é a grande empresa da companhia Storz. E eu discutia para ter uma normal torre, uma normal câmera, e esse homem, ele disse ao Sr. Storz, que ele queria ter uma melhor uma, melhor do que nós tínhamos em Storz. Isso foi o começo de high definição. E Sr. Storz, em um minuto, você sabe, que é certamente o seu charme, ela disse, sim, você vai ter todos os novos high definições sistemas. Então, em Brasileiro, você tinha o sistema, eu acho, um ano antes, nós tínhamos o mesmo sistema. E isso também é muito importante, a generosidade, não só a generosidade, de algumas empresas. Claro, eles querem fazer o negócio, mas hoje eu acho que o Sr. Storz tem aqui mais de 10 milhões de dólares entregados para os equipamentos diferentes que você tem. Na verdade, esse projeto não se faz por si só, é necessário o suporte de grandes companhias. E como está escrito no livro, quando o Henrique esteve lá com o Sr. Marescó, conversando com a Madame Storz, a respeito de como seria a implantação do sistema, se seria um sistema normal ou um sistema digital, que naquela época estava iniciando, o Henrique disse, não, eu quero um sistema melhor do que o que tem hoje. E ela imediatamente concordou com o sistema que levou um humano para chegar na França e chegou aqui primeiro. Então, a generosidade da Madame Storz em entender todo esse projeto, e o carisma que o Henrique, o charme do Henrique em convencê-la, acabou trazendo para cá uma tecnologia muito mais moderna, muito mais de ponta, e tudo isso é possível através do grande subsídio da empresa para que se possa ter esse centro de treinamento com a melhor qualidade possível. Aqui tem investido em torno de pelo menos 10 milhões de dólares em equipamentos, e isso só é possível através realmente de um suporte importante que as empresas têm para a educação. Bom, Armando, o que é importante é que a gente possa mostrar para o público que está assistindo o que significa a importância desse projeto, porque o Hospital do Câncer de Barretos hoje deve estar trabalhando em torno de 85%, 90% de todas as cirurgias são minimamente evasivas. O que é que significa a medicina minimamente evasiva? Eu vou pedir para o Dr. Armando comentar, para vocês terem noção, uma pessoa que normalmente ia operar e ficar, às vezes, seis dias depois da cirurgia aberta, convencional, ela em dois dias ela já vai para casa. De esperar 60 dias para fazer uma raterapia, ela espera só mais 15 dias e já começa a raterapia. Porque sangra menos, porque a pessoa se recupera mais, porque ela dá muito menos infecção. Eu estou falando como se fosse doutor de tanto que o Armando me ensinou. O Armando me convenceu e se ela é mais humana, a minha fé não me faz eu acovardar de buscar onde tiver essa medicina para que a gente possa fazer para os nossos pacientes, que são os pacientes do SUS. A preferência nossa foi os pacientes 100% do SUS, para eles terem o mesmo direito, a mesma dignidade de ser tratada com a medicina mais avançada. E por isso que o Brasil inteiro nos ajuda, por isso que é importante nós estamos mostrando a conquista que nós temos. Hoje, a presença do professor Mariscou aqui é um marco histórico nesse programa. Nós estamos já no meio do livro, praticamente, das histórias, mas para divulgar o sonho, o amor pode superar qualquer barreira. E a prova principal que o padre Túlio falou agora que a fé morre montanhas é que nós estamos mostrando no início do programa, mostramos as duas conquistas mais importantes internacionais da história da nossa vida, da história do hospital e da história para o Brasil, que é a vinda do ERCAD e a vinda do Gert Brooks. São duas coisas que estariam muito distantes, muito longe da nossa capacidade e do nosso dinheiro. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você não conquistaria essas duas obras. Nós conquistamos essas duas obras, essas duas participações internacionais importantíssimas na vida do hospital por nós tratarmos todas as pessoas igual e tratar todas as pessoas por amor. Então, essa é a virtude que nós estamos aqui para ensinar a gestão para vocês acreditarem que o caminho da fé é muito mais importante do que você ter dinheiro e falar que você tem tudo. É muito melhor você ter Deus e você conquistar tudo, porque aí não precisa ter dinheiro para conquistar as pessoas. A prova maior é desse trabalho que nós temos na nossa parceria com o professor Mariscou e que nós vamos no decorrer do programa, do terceiro bloco agora, nós vamos explicar em detalhe um pouco mais as virtudes e o que está vindo pela frente. Está vindo uma medicina que a França está investindo num projeto, 320 milhões de euros num projeto chamado Radiologia Intervencionista. É a medicina mais avançada que vem na humanização e que vem para o futuro. E o professor Mariscou vai dar uma aula disso para nós e também nós estamos sonhando alto de conquistar um dia essa medicina, que nós já estamos treinando, capacitando nossos profissionais na França. Mas quando o Armando falou da conquista, no primeiro momento uma empresa pôs 10 milhões de dólares, mas o contrato que nós temos com as duas indústrias, que é a Covidium e a Stores em equipamentos, em 10 anos as duas indústrias vão portar cerca de 80 a 100 milhões de dólares de todos os acervos, de toda a reposição de equipamentos para esse projeto. É uma conquista que ninguém conseguiu no mundo inteiro, mas o Hospital do Amor conquistou. Então, no terceiro bloco agora, vocês vão ter o prazer de acompanhar as grandes novidades que vêm vindo pela medicina e a possibilidade que nós vamos continuar sonhando e tendo a bênção de Deus para buscar essa novidade. Por acima de tudo o amor at Cybermiss� e deus e dentro e dentro e dentro falam e dentro